Ana Daly Hernandes, que em outros tempos marcava a Hortência nas partidas contra o Brasil. Tá aí Silvinha, Janete, Paula, Leila e Alessandra. Silvinha que é uma jogadora estupenda na marcação. E que evidentemente com a presença da Paula na quadra, ela pode até atuar conduzindo bola, levando a bola, mas há uma tendência muito grande da Paula assumir o controle da armação com a presença da Silvinha na quadra. Vamos acompanhar. É o início de jogo, tá valendo tudo. Paula! Paula já fazendo os dois primeiros pontos do Brasil. Ela aqui diante de Cuba, justamente na decisão da Copa América, arrebentou aqui no ginásio do Iberapuera em São Paulo. Paula, os primeiros dois pontos do Brasil. Cuba já no seu ataque aí, tomando o seu posicionamento e todo cuidado é pouco, porque essa equipe cubana é temível. Se deslocando lá, Iamilê Calderon, quem recebe aí é a Baro. E o Lucene Baro. Mexe bastante a bola, a equipe de Cuba. Já o trabalho mais uma vez com a Iamilê Calderon, que está fazendo às vezes ali da... ...pivô principal, a chamada posição 5. Tá aí a Alessandra. Cuba marcando pressão na quadra inteira, saindo, conduzindo bola, Janete, pelo time do Brasil. É o Brasil brilhando no Mundial da Alemanha. Dois para o Brasil, zero para a equipe de Cuba. Hum! Quase forçado ali da Leila para Janete. São os primeiros momentos de partida. Daqui a pouquinho tem mais Brasil, só que não enquadra. Em campo, Brasil, e atrás tudo de Bilbao, que você confere com o Luciano do Vale. Silvinha, bateu bola. Livrou muito bem para a Leila. Hum! Chorou e não caiu. O rebote é cubano. Recuperação da Leila, com muita luta e o nervosismo aí do técnico cubano, Miguel Derru López. A briga dos rebotes aí, a seleção brasileira lutando bastante. Passe! Janete, mais dois para o Brasil. Paula marcou dois, Janete marcou dois. Você fica de olho aqui no marcador da Band Brasil. 4 a 0 para a seleção brasileira, diante da equipe cubana, que vai bem no campeonato. Agora sim, a Yamilé forçou bastante no ataque. Mas se atrapalhou, justamente na finalização do lance. Aí, 4 a 2, o marcador, você confere mais uma vez. Janete, um trabalho ofensivo. Já com a Leila. Hum! Que bola forçada! Alessandra pintando muito bem na Alemanha. 6 a 2, Brasil. Isso é um bom momento da seleção brasileira. O Brasil está apertando a marcação, rouba a Silvinha. O jogo de transição com a Paula, daí para a Leila. É um show de bola do Brasil na Alemanha. O jogo mais difícil do campeonato mundial de basquete feminino até aqui. Está explodindo o contra-ataque. Sabe, tem muito dinheiro para você no sorteio do Telesorte. Durante toda a programação, também aqui do Show do Esporte. Prêmios LG no intervalo dessa partida. Uma TV 29 polegadas. 0, 900, 700, 100. Ligue, participe. Márcio, que início do Brasil, hein? É verdade, Alvinho. O Brasil nunca começou uma partida tão bem como hoje aqui contra a Cuba. 8 a 0, por enquanto, no placar. E as jogadoras muito confiantes, muito bem em quadra. A expectativa é que a partida se mantenha dessa maneira. O Barbosa, conversando com a gente antes, quer que o Brasil marque bem forte. Principalmente a Lissete Igreja, número 13. Por isso até colocou a Silvinha como armadura principal no lugar da Ellen para forçar mais essa marcação. E também pela Silvinha tem uma característica mais rápida. Então, o Brasil pula, por enquanto, muito bem no jogo. É, deu impressão mesmo, naqueles dois pontos anotados pela Ian Millet, que o juiz tinha apontado alguma coisa. Só que a pós-produção do jogo veio com os dois pontos aí da seleção de Cuba. É verdade, marcou a andada da jogadora, Alvinho. Então, se a pós-produção errar, Márcio, corrija-me. E você está com a Bande Brasil, desde a Alemanha. Max Mellen Hall, em Berlim. E aí, a disputa entre Brasil e Cuba. Brasileira jogando muito nesse início de jogo. Está aí a Paula. Foi para três. Ia brigar no rebote a Paula. Forçou bastante a jogada. Essa notável atleta do Brasil. Cuba tentando a recuperação, Janete conseguiu fechar ali o rebote. Se atrapalhou a jogadora cubana. Essa ponta aí, ó. Ela é terrível na recuperação de bola. De qualquer forma, o Brasil iniciou com dificuldades o campeonato mundial lá em Muster. E agora jogando em Berlim, está jogando bem. O jogo é ao vivo aqui na Bande. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético de Bilbao. Janete, esse é o jogo da transição. Especialidade da Janete. Sozinha, a M&M domina o rebote. Cuba já imprime um ritmo de maior velocidade. Isso é preocupante para a seleção brasileira. As cubanas tentando os dois primeiros pontos do jogo. Agora conseguiram. Reclamando bastante aí. Treinador cubano, a paro. Convertendo os dois pontos. Ele estava pedindo uma falta. Agora sim. Oito para o Brasil. Dois para a seleção de Cuba. Menos de 17 minutos para o final. Você estava acompanhando a cronometragem eletrônica. Trabalha a bola, Paula. Ela faz o jogo para o Brasil. Janete. No gancho. Briga Alessandra. O último toque foi dela. Recuperação de bola aí para a seleção de Cuba. Não se engane não. Esse é o jogo mais difícil do Brasil no campeonato mundial de basquete feminino. Não está oito a dois, mas o Brasil parou de marcar. E Cuba está chegando. Está conseguindo já seus rebotes. Recuperando o bola. Olha aí. Pompa. Que jogada da pompa, hein? Brasil e Atlético de Biobal. Amistoso da Copa. Logo mais. Aqui na Band. Nipomed. A saúde oficial da seleção brasileira de basquete. Paula aproveitou o porta-luz da Leila. Tentou um passe forçado. Se atrapalha a Leila. O Brasil está dispersivo em quadra. Cuba está objetiva. Vai lá e faz mais dois. Liceca Iglesias, número 13. Cuba está chegando, Marti. O Brasil não está marcando. É verdade, Álvaro. O Brasil relaxou a marcação. Prova disso que até 2 minutos e 35 de jogo, Cuba não tinha realizado nenhuma remessa até então. E o Brasil forçando muito a marcação, provocando seis erros por parte da equipe de Cuba. Agora, depois do tempo pedido pelo técnico Miguel do Rio López, Cuba se acertou e o Brasil relaxou a marcação. Isso não pode acontecer. Realmente, aí complica. Paula, que grande jogada da Paula. Que finta da Paula. Olha aí, que finta da Paula. Mudando a direção. E modificações aí em quadra. Entrando também a veterana Maria Molinê na equipe de Cuba. Maria Molinê, a jogadora de número 10. Que é uma jogadora experimentada. Justamente a Dali Hernandes, que está no banco, a número 12, marcava a Hortência. Essa Maria Molinê que entrou, marcava a Paula. Essa é a bola Cuba. Essa é a Maria Molinê. Brasil relaxou um pouco na marcação, mas consegue essa recuperação de bola. Está aí. Tânia Barbão. Também tem uma falta de ataque. Já vai com velocidade a Silvinha. Brasil fez 8 a 0. Cuba reagiu. Chegou a 6 pontos. Aí, Paula conseguiu aqueles 2 pontos. Janete. Que finta da Janete. Valeu. Contra-ataque cubano muito bem aproveitado. Maria Molinê. É lá e cá uma partida extremamente equilibrada que você confere aqui na Bande Brasil. Daqui a pouco, daqui a pouco tem a seleção brasileira de futebol. Brasil e Atlético de Bilbao, que você confere com a transmissão do Luciano Duvalli. Comentários do Gerson Rivelino. Reportagens do Fernando Fernandes e do Osvaldo Pascual. Olha a Janete. Que jogada forçada da Janete. Um paredão. Ela consegue. Faz os 2 pontos. Ainda tem um lance de bonificação. Uma jogada fantástica dessa guerreira que é a Janete. Soube como encontrar o espaço. Cuba mexe. Agora, pelo jeito, entrando lá a Milay da Parrado, que é pivô. Número 15. Aproveita o lance de bonificação a Janete. Aí você confere o marcador. 16 para o Brasil, 8 para a Cuba. Que placar. A seleção de Cuba no seu trabalho ofensivo. Está aí atarrado. Se deu bem, hein? Que é a vantagem da equipe de Cuba. A movimentação das pivôs. Jogadoras muito altas. Que conseguem sempre encontrar o seu melhor posicionamento. Está aí a pompa no banco ao lado. Está aí no ceníbaro. Essa é a Ligla. No banco do time do Brasil, técnico Antônio Carlos Barbosa. Evidentemente, uma tensão, uma expectativa grande com relação a esse compromisso da seleção brasileira. Não é para menos, né? A luta, a briga do Brasil. Janete! O Brasil volta a jogar no ritmo dos primeiros três minutos de partida. É quando enfiou 8 a 0 diante da equipe de Cuba. Tentou o corte ali a Janete. Que situação a da seleção brasileira. Que luta da equipe do Brasil. É, Cuba é o adversário mais forte que as brasileiras encararam até agora. Paula! Vai, Paula! Cupina! Recuperação cubana. Esse é o jogo de transição. A passagem rápida da defesa para o ataque. Mas o Brasil briga. O Brasil luta. Cuba também. Hum, caiu! E a Milê Calderon, 1,95. Ganha mais um rebote aí. Chorou e caiu. Aí a Silvinha. O Brasil está muito bem com a Silvinha na posição. Paula! E a falta em cima da Paula. Falta da Maria Molinê. O Brasil vai bem. O Brasil está bem. Nesses primeiros 10 minutos de partida no Max Mellenhall em Berlim, na Alemanha. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético Bilbao que você confere ao vivo da Espanha aqui na Band. Transmissão do Luciano do Vale. Comentários do Gerson e do Rivelino. São portagens do Fernando Fernandes e do Oswaldo Pascual. É a Band Brasil em ritmo de Copa. Paula já notou seis pontos da partida. Sétimo ponto agora da Paula. Uh, que vacilo! 20 a 12. Que sorte deu a seleção brasileira. E a estatística, Max, como é que está? A principal estatística da partida, Alvinha, é essa que você acabou de ver até agora. Oito erros de Cuba até agora contra nenhum do Brasil. E o que Cuba tem mais forte é a sua porcentagem de arremesso. Tanto nos lances de três pontos, quanto também nos de dois. Ela lidera o campeonato mundial nessas duas estatísticas. E por enquanto o Brasil, na sua melhor apresentação até agora. Um jogo mais tranquilo, o Brasil mais solto do que todos os outros jogos que se realizou até agora aqui na Alemanha. Talvez pelo fato de conhecer Cuba muito bem. Só na fase de classificação foram três jogos. E o Brasil venceu os três lá no Nordeste, na excursão que o Brasil fez antes da viagem à Europa. Disparada a melhor partida do Brasil. A seleção brasileira que encara amanhã a equipe da Austrália, da Michelle Thames, jogadora da WNBA. Mas que mesmo assim o Brasil bateu em Portugal. Aí a Paula desperdiça um arremesso. O Brasil na Alemanha vai muito bem. Mas nós vamos agora à conexão imediata. Bilbao, Espanha. É com você, Luciano do Vale. As expectativas da seleção brasileira de futebol. Boa tarde pra você. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão. Na realidade, eu estou curtindo aqui a sua transmissão. Não consegui ainda me desligar das meninas brasileiras da Alemanha. Aliás, pra ser bem sincero pra você, Álvaro José. E o meu amigo Márcio, que está lá no estádio do Max Mellengen. O coração está aí junto com as meninas. Principalmente sabendo que hoje é a melhor apresentação do Brasil. Nós que sofremos esses quatro primeiros jogos. Mas tenho certeza que o time vai engranar. A Paula aí já fez dez pontos. Esse placar que dá muita tranquilidade pra seleção brasileira. E amanhã tem a Austrália. Mas já estaremos lá ao lado do Márcio da Luciana. Para a transmissão ao vivo para os amigos de todo o Brasil. Aqui, o Brasil está chegando aí pra pegar a representação do Atlético de Bilbao. No centenário do Atlético. Numa tarde quente que chegou a fazer 29 graus. Daqui a pouquinho a seleção brasileira já estará aqui. Você já terá as imagens. A confirmação de Bebeto ao lado do Ronaldo. O Brasil com Tafarel, Cafu, Aldair, Juno, Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Doriva, Rivaldo e Gilvani. E mais o Ronaldo e Bebeto. Eu acho que os climas são bem distintos. Quando lá na Alemanha a gente saiu com a euforia das meninas brasileiras. Quando a gente reencontra os nossos companheiros aqui. O Gerson, o Rivelino, o Pascal, o Fernando. A gente vê que a seleção brasileira de futebol não vive o mesmo clima de otimismo, de cordialidade e de alegria. Vamos ver se isso muda. Enquanto não muda a gente fica curtindo você ao vinho. Porque as meninas do Brasil estão aí botando pra quebrar o vinho. É, e a gente fica com medo das suas palavras, Luciano. Afinal de contas você é um veterano de Copas do Mundo. Viveu outras jornadas do futebol brasileiro. Isso aí que sentindo que não tá legal é preocupante. E sobretudo diante do Amistoso, diante de uma equipe de clube, né? 27 para o Brasil, 15 para a Cuba. 12 pontos de diferença. O Brasil fazendo um partidaço na Alemanha. E hoje à noite você já sabe, tem muito dinheiro pra você no sorteio do Telesorte e durante toda a programação do Show do Esporte. Agora no intervalo do basquete, uma TV LG 29 polegadas. No final do basquete, outra TV 29 polegadas. E é claro, durante todo o Amistoso Brasil e Atlético de Bilbao, Luciano Dovali. E muitos prêmios, sorteando muitos prêmios pra você. As cubanas estão apertando aí a marcação diante da Alessandra. Que coisa, hein? O time cubano tá ficando nervoso, Márcia. Elas estão se tornando cada vez mais agressivas, o que é uma característica da equipe. Principalmente, Alvinho, pelo fato de Cuba já ter alcançado a sua sétima falta coletiva. O Brasil, por enquanto, tem apenas quatro. As cubanas estão batendo e o Brasil tá jogando muita bola na Alemanha. Aí, mais uma vez, o controle de jogo da equipe do Brasil. Essa é a Paula. Atirando de longa distância, a bola não cai. Tentativa da transição. Claudinha tentava ali a recuperação. Voou uma bola, mas não conseguiu. Tá um jogão. Aí o técnico cubano, Miguel Del Rio López. Nossa, essa bola cubana nem sequer tocou no ar. O Brasil aperta a marcação. Que luta ali, hein? Jonete com muita fibra foi pra disputa de bola. A bola tava muito mais pra cubana. Ah, essa disputa de rebote aí, provavelmente, vamos ter uma bola presa. Bola presa, Alvinho. Não tem outra chance. E era uma bola perdida. Janete conseguiu a bola presa. Que antes tava perdida, chegou no empate. Agora leva a melhor. Porque Paula vai conduzindo a seleção brasileira para um ataque. Claudinha tá na quadra. A grande armadora do BCN. Que é uma jogadora extremamente habilidosa. O trabalho com a Leila foi na infiltração. Jogou pro alto. A bola não cai. Rebote cubano. Sai já o jogo de velocidade. Mais uma vez as cubanas passando rápido da defesa pro ataque. De novo ela. De novo a licença inglese. A converte mais dois. E ainda levou a falta. Cuba vive um bom momento em quadra. E vai ser assim até o final do jogo. Essa aqui é a partida mais difícil da seleção brasileira na Alemanha. Mesmo jogando bem. Seleção brasileira que ontem bateu a Alemanha num jogo extremamente difícil. Em compensação aí em Berlim. Hoje faz sua melhor apresentação no campeonato. 27 para o Brasil. 20 para a seleção de Cuba. Janete no giro. Boa tabela. Bola não cai. O Brasil tentando o rebote. Foi Janete de novo lá. Claudinha não consegue. De graça para as cubanas. Que tranquilidade na igreja. Mais dois pontos. O vacino do Brasil. Perder rebote. Mais uma vez o Brasil relaxou a marcação. A mudança talvez da Silvinha saindo para a entrada da Claudinha. Pode ter um efeito nessa reação de Cuba. E que agora o Barbosa tenta consertar. Por enquanto Paula é a cestinha do jogo com 12 pontos. Janete vem logo em seguida com 9. É, mas a Paula está pontuando contra a Cuba. A Paula está jogando muito. Isso para o basquete brasileiro é fundamental. 27 para o Brasil. 22 para a seleção de Cuba. Marcação cubana bem apertada. Aí Janete conduzindo a bola. Paula. Um. Passou para a Alessandra. Se livrou da marcação e converteu mais dois. Que momento da Alessandra num passe magnífico da Paula. Médico Paula. Aí a Alessandra que já anotou 4 pontos na partida. Mais uns 5 pontos para a Alessandra. Foi para o Brasil um ataque de 3 pontos. 30 para a seleção brasileira. 22 para a seleção cubana. Faltando 8 minutos e 20 segundos para o final desse primeiro tempo. Amanhã o Brasil pega outra pedreira. A seleção da Austrália. Nossa, que disparo. Maria Molinê. Um chute fabuloso. 30 para o Brasil. 25 para a seleção de Cuba. Que bola de 3. Aí a Claudinha. Claudinha batendo e filtrando. Penetrando e convertendo. Claudinha para o Brasil. Bem a seu estilo. Encarando 3 jogadoras cubanas na marcação. Ela foi na finta com muita coragem. Converteu os 2 pontos e levou a falta. Lance de bonificação para o Brasil. Está aí a Claudinha. Copa 98. Um show de transmissão aqui na Band. As cubanas já posicionadas no seu ataque aí. Tentando uma maior efetividade. Mas é claro que está difícil. A marcação do Brasil não está perdoando. Alessandra recebeu da paula. Hum, levou a falta. Que momento aí da equipe do Brasil nesse jogo de transição. Com muita velocidade a pivô Alessandra se apresentou. Surpreendeu a defesa cubana. Acabou levando a falta. Converte o primeiro lance livre. Sempre é bom lembrar. O Brasil começou vacilando esse campeonato mundial de basquete feminino. Depois conseguiu a classificação. Lutando muito. Bateu a Alemanha. Que era uma equipe inferior ontem. Em Berlim. E hoje faz sua melhor apresentação no mundial. Claudinha levou outra falta. Vale lembrar que o Brasil atual campeão mundial terminou no primeiro lugar invicto na fase. Nessa primeira fase. Quando disputou o grupo D. Em Münster. Aí a Claudinha. Percentual. De 100% em lance livre. Chotou três. Converteu os três. Agora o quarto. Que momento da equipe do Brasil. Um grande primeiro tempo das nossas meninas. 37 para o Brasil. 25 para Cuba. Cuba no seu trabalho ofensivo aí. Sentindo a pressão brasileira. Maria Molinê. Ela tirou bem dos três. Tomar cuidado com ela. Essa é a Maria Molinê. A número 10. Aí falta de ataque em cima da Claudinha. Que coisa, hein? Técnico Barbosa. Comissão técnica do Brasil. Preparador físico Hermes lá. Fazendo o scout. A equipe cubana fazendo também o trabalho de marcação sob pressão. Maria Molinê em cima da Paula. Paula conduzindo o Brasil no ataque. Agora com mais calma. Janete. Leila se apresentou. E Alessandra entrou embaixo da cesta. Mas foi uma grande jogada da equipe do Brasil. Jogador das mais altas como a Janete. A Leila e a Alessandra se deslocando bastante. Bola toca no ar. Não entra. A recuperação do time do Brasil. Vai a Janete. Que velocidade da Janete. Paula para três. Toca no ar. Ela não cai. A Alessandra foi na briga. Maria Molinê sai no contra-ataque cubano. Errou. Elas não perdoam. Rebote cubano. Mais dois pontos. Milay da parrado. Dez pontos a vantagem do Brasil. Faltando cinco minutos e cinquenta segundos para o final. Trinta e sete para o Brasil. Vinte e sete para a seleção de Cuba. Leila. Aí a Claudinha buscando seu espaço com a Janete. Paula estava aberta. Não tocou na bola. Brasil muda, Álvaro. Está voltando a Silvinha que sentiu um pouco o ombro. Volta. Deixa a quadra a Paula. E no lugar da Alessandra, número treze, está entrando a Cíntia, número quatorze. É, agora com a saída da Paula, a Claudinha deve conduzir a bola para a equipe do Brasil. Será que é a Silvinha mesmo? A Claudinha lá, tirando para três. Nossa, que disparo de longa distância. A própria Claudinha recuperou. Silvinha. Ela está atuando como armadora. Vai na briga. Uh, que coisa, hein? Cíntia, tuiu tentando ali, não conseguindo. A Alessandra estava desgastada mesmo no primeiro tempo. As cubanas não perdoam. O Brasil sem a Alessandra e sem a Paula. Você está conferindo o campeonato mundial de basquete feminino ao vivo da Alemanha. É o Max Schmeling Hall. Max Schmeling, vale lembrar, foi o maior fugilista da história da Alemanha. E conseguiu nocautear. Temível. John Lowe. Olha aí o ataque mais uma vez da seleção de Cuba. Cuba forçando demais. Reperação da Janete. O trabalho com a Claudinha. De novo a Silvinha. O Brasil no seu controle aí. Na tentativa do arremesso, o Brasil trabalhando muito bem. Leila. Leila. Olha aí o passo apertado. Está difícil penetrar. Cai a bola de Cuba. Cai a bola de Cuba. Maria Molinê. Torcida cubana. Torcida brasileira. Está impressionante essa partida. 37 para o Brasil. 29 para a Cuba. Vamos de novo. Bilbao Espanha. Luciano do Vale. Enquanto a gente acompanha as imagens da vitória brasileira parcial de 37, 29 em frente da seleção de Cuba. E aliás, eu estou feliz aí com o Marcinho dando a estatística hoje aí da Carla fazendo 12 pontos. Que maravilha. Bom, aqui é o seguinte. O Brasil chegou rapidinho. O Pascoal. Vamos lá, Pascoal. Está lá o Pascoal junto com os jogadores do Brasil. E ele já já vai conversar com o Zé Carlos. O Brasil já está aqui no estádio. Daqui a pouquinho, Alvaro José, a gente volta quando ele tiver o melhor posicionamento ali. Ele estava do lado dos jogadores brasileiros e trocou o cabo e já já ele já volta. Está bom? Está certo, Luciano. Você que tem uma grande experiência aí de Copa na Espanha, né? Afinal de contas, a Copa pode ser na França. Mas em 82 na Espanha, tendo bastante por esse país vasco aí e por toda a Espanha durante o Mundial. É o segundo país que mais turistas recebe, cada vez mais bonito. Bilbao é uma cidade muito bem cuidada, ferida. Para que você tenha uma ideia, à frente do Museu de Bilbao, nós temos aqui uma verdadeira obra-prima, que é um monumento a um cachorro coberto com flores naturais. É uma coisa muito séria. O top é uma beleza. E, realmente, os espanhóis estão de parabéns. A Espanha outra. O Oswaldo Pascoal está me ouvindo. Dá para falar dos jogadores de nós, hein, Pascoal? É o cabo que ele trocou lá, que está muito atento. Mas, tudo bem, vamos continuar com o basquete, que nós estamos dando sorte, Alvaro José. Estamos sim, Luciano. Afinal de contas, ele é praticamente o primeiro campeonato mundial que nós não fazemos juntos. Fizemos inúmeros campeonatos mundiais aí. Silvinha, mais um ponto para o Brasil. Você conferindo tudo aqui na Band. Luciano do Vale, daqui a pouco, vai transmitir. Está aí 41 para o Brasil, 32 para a Cuba. Daqui a pouco você vai ter Brasil e Atlético de Bilbao ao vivo do País Vasco Espanhol. E amanhã tem Brasil e Austrália. Austrália, que sempre é uma pedreira para as meninas do Brasil. Vale lembrar que naquele pré-olímpico de basquete feminino em Vigo, foram três prorrogações e um arremesso fantástico da rainha Hortência. No segundo final da segunda prorrogação, quando o Brasil perdia por três pontos, Hortência empatou. O Brasil foi para a terceira prorrogação e derrotou a seleção da Austrália, garantindo a sua presença na Olimpíada de Barcelona. Olha as cubanas no seu trabalho ofensivo, mais uma falta. O Brasil continua sem a Alessandra em quadra. A Alessandra, que é a principal reboteira do campeonato, tem até aqui 11 rebotes por jogo. O Brasil, com essa falta da Cíntia Tuiu, comete a sua sétima falta coletiva. É o Brasil que em relação aos Jogos Olímpicos de Atlanta não conta com a rainha Hortência e também com a Marta. A Marta que, em virtude da extração de um mioma, não pôde se apresentar aí ao técnico Antônio Carlos Barbosa. Claudinha. Trabalho ofensivo do Brasil, Janete acaba perdendo a bola, as cubanas vão controlando com calma. Não saíram naquela transição, não. Dali Hernandes, vai ser experimentada. Os momentos decisivos, o técnico Miguel Del Rio Lopes utiliza as suas jogadoras mais experimentadas. Sai a pompa. Que passe. Que passe. Praia Milê. E a Milê aprendeu muito bem como atuar na posição com a Leonor Borrell. Silvinha. Livre de marcação, a bola toca no ar, não tá caindo a bola do Brasil, não. As cubanas tão jogando com vontade. Agora a transição de Cuba. O jogo fica muito difícil pra seleção brasileira. Maria Molini. Bola toca, não entra. Vai voando, Silvinha. Hum! Mas se isso não for a bola presa, eu não sei o que é. Tá mais pra futebol americano do que propriamente pra basquete. A vontade das duas equipes enxergaram o grande resultado. Daqui a pouco. Ficando atrás em termos dessa estatística. Outra estatística interessante de ser conferida é o aproveitamento de Cuba dentro do garrafão. Em lances dentro do garrafão. De 18 lances, ali dentro do garrafão embaixo da cesta, converteu 11, aproveitamento de 61%. Está aí o Brasil que estreou na segunda fase ontem, diante da Alemanha, no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Faz sua segunda apresentação agora. Nessa segunda etapa, diante da seleção de Cuba. Sempre um adversário duríssimo. Está aí a Dali Hernandes. Maria Bolinei deixando bola no seu ataque. Hum, teve falta. Mais uma falta da Cíntia Tuiu. A Alessandra voltou. É, a Cíntia que se atrapalhou com a marcação nessa partida. A Alessandra vinha fazendo um bom trabalho de marcação. A Yamilé. Yamilé mais uma vez precisa no lance livre um ponto mais para a seleção de Cuba. É, e o rebote da Alessandra. Já melhora a posição do Brasil na estatística. 41 para o Brasil. 37 para Cuba. Apenas quatro pontos de diferença. Uma vantagem que foi superior a de 10 pontos durante uma parte desse primeiro tempo. Você conferindo tudo aqui na Band Brasil. Daqui a pouco tem Brasil e Atlético de Obal. Momento final desse primeiro tempo. Leila. Usando a tabela. Que passe da Janete. Maria Bolinei. Cuba mexe no seu ataque. Aqui de novo a pompa. Repare só na número 4 cubana. O Brasil com duas perde o rebote. Que toco da Alessandra. Ela faz muita diferença na defesa do Brasil. Está trabalhando muito bem na defesa da Alessandra. Até mais importante na defesa do que no ataque. É, o técnico Barbosa teve que voltar com o Alessandra Alvinho. Principalmente pelo fato dessa maior eficiência de Cuba dentro do garrafão. O fator preponderante para isso é que Cuba tem média de altura 3 centímetros superior à do Brasil. 1,85m contra 1,82m das brasileiras. Está aí a preocupação da Leila, que foi um dos grandes destaques do campeonato mundial de 94. Disputado no novíssimo mundo na Austrália, quando o Brasil chegou ao título mundial. Vale sempre lembrar, né, que a seleção brasileira, em relação às suas últimas conquistas significativas, como o título mundial em 94, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 96, não conta com o Hortense em relação à equipe de 96 e 94 e com a Marta, que atuou na Olimpíada. Segundos finais desse primeiro tempo. 44 para o Brasil, 37 para a seleção de Cuba, 7 pontos a vantagem. Claudinha, uh, que vacilo ali! A recuperação de bola, o jogo de transição de Cuba, tem que marcar, segurar essa bola. Alessandra, que presença! Garantindo a defesa do Brasil, a pivô Alessandra. 10 segundos para o final, dá tempo de armar um último ataque. 7 pontos a vantagem do Brasil, Janete. Cediu! E bem! O Brasil anota mais 2 pontos. Consegue terminar com essa vantagem de 9 pontos no primeiro tempo. Que jogada da Janete, que sangue frio na penetração, diante aí de duas marcadoras. Ela encarou a marcação brasileira. 37 para a Cubana. Está aí a preparação e o disparo da Silvinha. A recuperação da seleção brasileira, Leila, que apresenta ali na entrada do garrafão. Silvinha procura acalmar tudo para o Brasil. Alemanha ao vivo para você, Paula. Reclamou a falta na pompa, está jogando a seleção cubana. Precada ali pela Janete. É, e foi mesmo. Não há dúvida alguma. No momento que a Licea Iglesias estava na penetração, levou a falta da Janete. 9 pontos a vantagem do Brasil. A Licea também já anotou 9 pontos a partida. Dá erro nesse livre. Que início de segundo tempo é fundamental. O Brasil tem a vantagem de 9 pontos. E é claro que o fato, agora 8 pontos, se conseguir se impor, se manter esse ritmo de partida, hum, pode até se dar bem. Saiu o técnico Miguel Rio da equipe cubana. E todo o banco da seleção de Cuba. Afinal de contas, temos um momento de muita expectativa, que é justamente esse início de segundo tempo. Que vacilo do Brasil, que erro do Brasil nessa devolução de bola da Paula do fundo da quadra para a própria quadra brasileira. O Brasil não pode errar. Márcio, e aí? É verdade, Alvinho. O Brasil, que começou tão bem o primeiro tempo, foi destaque, principalmente seu ataque pela primeira vez nesse Mundial. Algo que a gente já pedia, já queria que a seleção realizasse desde o seu primeiro jogo. O Brasil fazendo muitas assistências, rodando bem a bola, com bastante velocidade. Com isso, o que Cuba teve que fazer? Ele efetuou muitas faltas. Foram 15 faltas de Cuba contra apenas 8 do Brasil no primeiro tempo. Nas assistências, o Brasil realizou 9 contra apenas 3 de Cuba. E também, sofrendo muitas faltas, o Brasil teve um aproveitamento muito bom nos arremessos de vigilante livre. Foi 94% do percentual do Brasil nesse fundamento. Cuba, em compensação, errou muito. Foi o principal fator da vitória brasileira no primeiro tempo. Foram 11 erros de Cuba contra apenas 5 do Brasil. Mas, em compensação, o Cuba esteve muito bem nos arremessos de 3 pontos. Teve um índice de aproveitamento de 43%. Tá aí, nesse segundo tempo, pra resumir, a situação é essa. 5 a 0 pra Cuba no segundo tempo, diante do Brasil. O jogo é outro no segundo tempo. O Brasil não pode vacilar com essa diferença de marcador. E nós voltamos agora a Bilbao, mais uma vez, com a bola da Paula caindo pra 3 pontos. Foi só pensar em você, Luciano. Caiu a bola da Paula. 3. Ah, graças a Deus, passamos pra quem? Aqui, rapidinho, o Pascual, lá de baixo. Pascual, rapazinho, tá indo bem lá na Alemanha. Pois não, Luciano. Rapaziada, da seleção brasileira, há aqui os jogadores que ficarão no banco de reservas. Primeiro, o André Cruz, que vai ficar aqui de olho no jogo. Claro que tem também uma oportunidade para voltar à seleção brasileira. Esse tipo de jogo contra um clube, véspera de Copa no Muro, tem validade, André? Não, tem validade. Eu acho que, a partir do momento que os jogadores estiverem conscientes que será um jogo muito difícil, que é um jogo de peça, mas é por isso que o time adversário vai entrar e vai deixar jogar. A gente vai ter que correr, vai ter que estar consciente disso, que a gente vai ter que ter uma vantagem muito grande. E que a técnica sozinha não é o jogo, então a gente tem que estar consciente disso, que vai fazer uma luta. Muito obrigado, André Cruz. Ricardo, lateral da seleção. O Zagallo disse que em uma das partidas você vai ter uma oportunidade de entrar, nessa ou na outra. Ele quer ver você com a camisa da seleção. Você também quer, né, Zé? Eu também quero, né? Não posso ficar descendado, porque o meu atrapalhar bastante, me dedicar, e se eu tiver a oportunidade de achar, nem se for lá para responder. Em conversa rápida com o Zagallo, ele me confirmou que pediu ao jogador em seriedade um trabalho mais rápido do que aquele que foi feito na última sexta-feira no treinamento coletivo do Brasil. E foi verdadeiramente em câmera lenta, Luciano. Daí, portanto, a participação do Oswaldo Pascoal, o microfone da Rede Bandeirante de Televisão, que transmite simultaneamente na Alemanha e aqui na Espanha. Brasil na frente, Álvaro José. E tá bem, 53 para o Brasil, 44 para a equipe de Cuba. O Brasil volta a ter aquela vantagem de nove pontos da virada do primeiro para o segundo tempo. Isso é fundamental para a seleção brasileira, porque amanhã pega outra pedreira. Petreira, a seleção da Austrália. Que não é nada fácil para as pretensões das brasileiras deste Campeonato Mundial. Janete! Mais dois pontos para o Brasil. Grande momento da Janete Molina entrando ali. Alessandra no rebote. Janete protegeu e levou à falta. Álvaro. Márcio. Com relação à Austrália, a Austrália que esteve em quadro aqui antes da partida do Brasil, a Austrália bateu a Eslováquia por 82 a 57. Vale lembrar que a Eslováquia também foi adversária. Com a vitória sobre a Austrália, após três prorrogações, eliminou a Austrália. Pasmem vocês, que tinha a melhor campanha do pré-olímpico, eliminou a Austrália da Olimpíada e se qualificou. Respiração aí da equipe de Cuba. Terrando ali embaixo da cesta, hein? Agora soltou, pai. Mão esquerda, Tânia Barbão, anotando mais dois pontos. Olha só, Tânia Barbão. Barbando para o Brasil, a Ellen. Mudou mais uma vez o técnico Barbosa, 55 para o Brasil, 46. Olha aí, Alessandra. Mais de dez pontos de vantagem para a seleção do Brasil na Alemanha. Um show das brasileiras diante das cubanas, 11 pontos a vantagem do Brasil. Está aí o marcador, 57 para o Brasil, 46 para Cuba. Dá três pontos, tem que proteger o rebote, não pode vacilar, sai jogando a Leila com muita vontade. Contra-ataque no Brasil. Que deixada da pala, a Leila se atrapalhou. Alessandra estava ali na jogada. O Brasil que estreou neste campeonato mundial diante da Coreia do Sul. E, surpreendentemente, foi vice-campea olímpica em Los Angeles, 84. Aí a Leila, 50% de aproveitamento no lance livre. Em dois lances, converteu um. Mais um ponto aí. Para a equipe brasileira. Daqui a pouco, aqui na Band, tem Brasil e Athletic Bilbao. Amanhã, tem Brasil e Austrália no Mundial de Basquete Feminino. São as batalhas brasileiras neste campeonato mundial. 15 minutos e 3 segundos para o final. 58 para o Brasil. 46 para Cuba. O Brasil, em relação ao rebote, está vivendo um bom momento. Por isso, está fazendo o ponto e ampliando a diferença. Com certeza, Álvaro. Pela primeira vez no jogo, o Brasil passa à frente de Cuba nesse quesito. Até agora, 23 rebotes do Brasil contra apenas 21 de Cuba. Olha lá, agora a Cuba ganhou o rebote. E vai para o jogo de transição, que é a sua característica. Que recuperação da Ellen. O Brasil com muita pressa. São quatro brasileiras. Leila desfilando no garrafão cubano. Que momento do Brasil. 58 para o Brasil. 46 para Cuba. Mais uma vez, aquele problema com relação ao placar, Álvaro. 60. O placar aqui, no Max Mellin Stadium, tem a ponta 60 para o Brasil, 46 para Cuba. Vantagem de 14 pontos para a equipe brasileira. 60, porque a vantagem de 12 seria nos lances livres da Leila. É verdade, ainda com relação a Leila, ela é a única jogadora do Brasil que errou lances livres durante a partida. O Brasil tem 18 lances livres no jogo e converteu 16. Aproveitamento de 88%. Está aí a correção do marcador. 60 para o Brasil, 46 para a seleção de Cuba. Alessandra recebendo e convertendo. Um show do Brasil na Alemanha. Que tapinha providencial da Ellen. A Ellen, com pesação, que estão no banco, entrou com uma vontade impressionante em quadra. É a superação das meninas do Brasil que não fizeram uma boa fase de classificação. Não jogaram bem diante da equipe da Alemanha. Alemanha que para chegar a essa fase tinha ganho apenas do Congo. O Brasil teve um sufoco diante da Alemanha e hoje disparado faz sua maior apresentação no campeonato mundial diante de Cuba. Que é uma seleção fortíssima. Paula. Está caindo tudo no Brasil. Paula está em estado de graça. O time brasileiro também. 65 para o Brasil. 46 para Cuba. 19 pontos a vantagem. Jeanette protegendo. 18 pontos de Paula até agora no jogo. Ela que parece ter guardado toda a sua pontaria para essa etapa aqui de Berlim. É um jogo monumental que você está acompanhando aqui na Band. E... Olha aí a batida e a falta. Falta em cima da Tânia Barboni. Alô Alvinho. Oi Elia. Olha só Alvinho. Diante dessa grande apresentação brasileira. Só mesmo notícias agradáveis do esporte brasileiro. Como a do voleibol. Onde a nossa seleção masculina voltou a vencer a equipe da Rússia pela liga mundial. Dessa vez 3, 7 a 0, 15, 9, 15... Aliás 3, 7 a 1. Parciais de 15, 9, 15, 6, 11, 15, 15, 8. Agora o Brasil parte para jogar 6 partidas na Europa. Portanto a seleção de vôlei estará na Europa. E não por aqui no período da Copa do Mundo. Vai ser difícil torcer né Alvaro? Sem dúvida Elia. O Brasil que conseguiu aí uma façanha diante de adversários duríssimos nessa fase de classificação. Em 6 jogos perdeu apenas esse último 7 para a seleção da Rússia. 65 para o Brasil. Em compensação na Alemanha. 47 para a seleção de Cuba. Um jogo das meninas do Brasil na maior apresentação da seleção brasileira de basquete feminino na Alemanha. Brasil superando todas as suas dificuldades. Está aí esse excelente Lissê Castilho com 4 faltas. Mudando o técnico cubano Miguel Del Rio López. Está aí o banco da seleção de Cuba. Dali Hernandes ao lado da Issa Iglesias. E batendo bola Janete. O Brasil no controle do jogo. O Brasil está jogando muito. Janete tentou para trás para Roseli. Foi nesse ultrassão. Na bandeja. Uh, que pena. Mas a jogada foi muito bem armada. As cubanas têm pressa. Traziu com extrema dificuldade no rebote. E a Alessandra deu a impressão que deu o tapa na bola. Que não foi falta não. Mas foi marcada a falta. Vamos conferir. Foi para a bata. E essa foi a terceira falta pessoal da Alessandra no jogo. É, esse é o perigo. Dez pontos agora para Maria Molinê. Dez pontos até agora na partida. Dois lances livres. Ela converte mais um. Brasil e Atlético de Bilbao. Amistoso da Copa. Logo mais. Aqui na Band. Aí mais uma vez o jogo truncado. Extrema dificuldade das brasileiras no jogo de transição. As cubanas não estão economizando nas faltas. Final da partida você amigo da Band. Que está ligando aqui para o show do esporte. Para o 0900 700 100. Final desta partida. Você concorre ao sorteio de uma TV 29 polegadas LG. Mais o prêmio de mil reais em dinheiro. E continua ligando. 0900 700 100. E a Tânia Barbom. Recuperação do Brasil. Outro rebote para a Alessandra que está monstruosa. Nesse aspecto dos rebotes. Aí eu já me... Dez rebotes no jogo, Alvinho. Monumental a atuação da Alessandra. Não aparece para a torcida. Mas ela que propicia esses pontos para a Paula. Para a Claudinha, para a Janete e para a Leila. Está aí a Alessandra. Olha a luta da pivô do Brasil de dois metros de estatura. Está sentindo o desgaste. Porque ela não é poupada pela defesa cubana. Já está a Alessandra lá defendendo. Está jogando ela. O Brasil já fazendo o seu jogo de transição. Paula! Paula! O melhor jogo de Magic Paula Nesse campeonato mundial de basquete feminino. Grande atuação da Paula. Vai para o ganchinho curto ali. Júlio Fernandes. Brasil e Cuba. Que apresentação da seleção brasileira. 69 para o Brasil. 50 para Cuba. Nós voltamos para a Espanha. Com você, Luciano. Muito bem, Álvaro. Uma apresentação que enche nossos olhos de muito orgulho. E os nossos corações. Está aí a seleção brasileira feminina. 69 para o Brasil. 50 para Cuba. 19 pontos. E a Paula está jogando o que sabe e vai jogar. Já imaginou. Muito bem. Lá no gramado tem um que jogou muito, né, o Pascal? É verdade. O Zico. A Paula está arrebentando lá no basquete do Mundial. E o Luciano está fazendo até uma comparação. Na Paula com você. Pelo que você jogou, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. O que o Zagano me disse rapidamente na entrada para o vestiário foi o seguinte. Que ele pediu aos jogadores para que tenha mais empenho, mais fluidez no jogo. Porque na última sexta-feira o treino parece que foi em câmera lenta e ele não gostou. Ele quer mais atividade no time em campo, Zico. É, e um abraço aí para o Luciano, para o Gerson, para o Riva. E lógico que ninguém gosta de ver um treinamento com o desempenho que a seleção teve lá em Ozuar. Então, é lógico que isso preocupa todos nós. Eu creio que você quando está treinando para uma Copa do Mundo, cada treino, a cada dia, seja ele físico, coletivo, uma simples corrida, você tem que ter a concentração e a motivação e a vontade a todo instante. E isso faltou no treinamento. Ontem, até no Dostock aqui, já foi diferente a participação dos jogadores. E a gente está muito confiante, né? Numa boa apresentação, os jogadores estão bem descontraídos. E a gente sente no olhar de cada um, no desejo de cada um, que eles estavam ansiosos para chegar a hora de uma partida como essa, para eles recuperarem um pouco do tempo perdido. Serve também como avaliação, principalmente para Zico e para o técnico Zagalo, eles que estão trabalhando diretamente com os jogadores da seleção brasileira. Muito obrigado ao Zico, Luciano. Está aí, portanto, a palavra do Zico, que já dá um certo ânimo para nós, Álvaro, porque eu vi o Rivelino já muito abatido daqui com esse treinamento realizado. Depois eles vão falar sobre isso, enquanto a gente está vendo as meninas aí deslanchando e o Brasil. Aliás, a Alessandra tem sido a grande responsável pelo Brasil estar invicto nesse campeonato. Hoje está caindo a bola da Paula, hoje o Brasil está mais solto. Mas se não fosse a Alessandra, não fosse a Leila, não fosse a Cintia, enfim, as jogadoras altas do Brasil e a Janete, o Brasil jamais estaria passando essas fases todas de forma invicta, Álvaro José. É, e mais uma bola recuperada pela Alessandra no momento que você falava da Espanha, Luciano. E o Brasil está agora com a vantagem de 21 pontos diante da seleção de Cuba. 73 para o Brasil, 52 para a Cuba. Faltando menos de nove minutos para o final. É uma briga ali pelo rebote, as cubanas lutando. Só quem ganhou esse rebote é a Janete, que já vai puxando o Brasil para o ataque. Ela ganhou o rebote e foi lá, batendo bola, pintando a defesa cubana e convertendo dois pontos para o Brasil. Que confiança da Janete, que confiança. Aí Cuba anota mais dois pontos. A seleção brasileira tem que tomar cuidado é com as faltas, sobretudo da Alessandra. O Márcio já informou aí, menos de oito minutos para o final. A Alessandra já tem três faltas na partida. E ela está fazendo a diferença nos rebotes para o Brasil. E isso é muito importante a partir de agora, porque afinal de contas o jogo é o controle. E esse tempo é uma eternidade no basquete. Roselina em filtração. Além dos rebotes, Alvinho, a Alessandra também tem sido o principal destaque nas bolas recuperadas. Até agora, ela já efetuou três desarmes no jogo. Paulo continua sendo a cestinha da partida com vinte e três pontos. Mas o técnico Barbosa que estou em retirar Paulo da quadra para descansar, entrando em seu lugar, Adriana. Paula, que é a segunda jogadora do Brasil que mais atua em quadra. A terceira do Mundial. São trinta e quatro minutos por jogo. A principal jogadora do Brasil, a que atua mais tempo em quadra. E também no Mundial é a Janete. São trinta e oito minutos por jogo. Janete que está atuando muito bem para a seleção brasileira. Ela aqui mal acabando o campeonato mundial. Já tem que arrumar. Volta para o Brasil, mas já arruma para os Estados Unidos para se apresentar ao Houston Comets e disputar a WNBA. E aí, Maria Molinê, rolou o lance livre. Hoje você confere, está conferindo aqui Brasil e Cuba ao vivo do Max Mellenhaus na Alemanha. Amanhã você confere aqui na Band Brasil e Austrália. A partir de quarta-feira, às dez da noite, às finais da NBA. E o Tajess contra o vencedor de Indiana Pacers de Chicago Bulls. Partida que vai ser disputada hoje à noite. Provavelmente a Chicago, mas quem sabe. Olha aí. De novo, de novo ela foi brecada. Roseli Branca enquadra o Brasil. Está com uma outra formação. E justamente essas jogadoras que são do banco precisam se entregar de corpo e alma ao jogo. Porque a consistência e o estágio físico dessas atletas pode manter o ritmo e a diferença de placar para o Brasil. Principalmente para amanhã, Alvinho. Porque a Austrália trouxe um time muito forte e trouxe uma grande surpresa, uma revelação. A pivô Lauren Jackson, um metro e noventa e cinco e apenas dezessete anos. Ela tem uma média fantástica de jogos e também de pontos. Só para você ter uma ideia, hoje na vitória da Austrália sobre a Eslováquia por oitenta e dois a cinquenta e sete. A Lauren Jackson atuou dezesseis minutos e anotou dezessete pontos. É, e tem outras equipes fortíssimas no Mundial. A Rússia de Helena Kudashova e Natália Zazuskaia. Enfim, grandes times que estão em ação e que podem realmente mudar bastante a classificação. Além, é claro, desse timaço dos Estados Unidos. Estados Unidos, mais uma vez, que trouxe como destaque. Está aí a preocupação do técnico Antônio Carlos Barbosa. Nesse momento também, ali ao lado do Del Rio, treinador cubano. Tomás Herrera praticamente já está em quadra. A situação das faltas da partida. 22 faltas para as cubanas até aqui contra 15 faltas para a equipe brasileira. E nessa segunda etapa, as duas equipes já chegaram ao limite de sete faltas coletivas. Leila, branca, Leila, Brasil, administrando a poste de bola. Que passe da Roseli para a Alessandra! O Brasil está arrebentando no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. 77 para o Brasil, 60 para a Cuba, faltando seis minutos e doze segundos para o final. Mais dois pontos, mais dois pontos ali para Yadisleides Bueno. Número 14 da seleção cubana, Brasil já no seu ataque. A branca segurando de novo a Roseli, a Adriana mais aberta. Está aí a Adriana recebendo. Roseli com confiança para três pontos. Forçou demais, o Brasil poderia ter segurado mais a poste de bola. As cubanas estão abrindo para as brasileiras atirarem para três. Aí mais dois pontos da Barra de Cuba. Que situação! Tem muito jogo pela frente. 77 para o Brasil, 64 para a Cuba. Leila passando para a Alessandra. Devolve para a Roseli. O Brasil agora gastando os 30 segundos de poste de bola. Olha aí. Branca para três. Bola toca no ar ou não cai. Rebote o cubano. E vamos para Bilbao na Espanha. Com você, Luciano Goumari. Oi, Doutor. Agora aqui a seleção brasileira já está no gramado fazendo o aquecimento. E ao registrar que a seleção está aqui, eu queria exatamente completar o raciocínio seu do Márcio. Dizendo que se o time da Austrália tem uma jogadora com 17 anos, nós estamos aí vivendo momentos que estão nos dando mais confiança. O Brasil começou, está sem a Marta, está sem a Marta, está ganhando confiança. Paula, hoje é uma outra Paula. E o time do Brasil precisa ganhar essa confiança. É claro que a Rússia é um grande time, que os Estados Unidos também formam um grande time. Mas não podemos jamais deixar de acreditar no passo a passo da seleção brasileira. Eu acredito muito no Brasil. Amanhã já, com 17 anos, com altura, com tudo, eu sou Brasil amanhã contra a Austrália. Viu, Álvaro? Está certo, Luciano. Mesmo porque a seleção brasileira, a Austrália. E você se lembra daquele pré-olímpico de basquete feminino em Vigo, que nós estávamos juntos. E justamente o Brasil bateu a Austrália, que era a líder do pré-olímpico, após três prorrogações. E foi com a vitória, o Brasil tirou, alijou a Austrália da Olimpíada de Barcelona e foi para a Olimpíada. Mesmo porque, Álvaro, o Brasil nunca teve um elenco tão forte como agora nesse Mundial. Só para você ter uma ideia, no banco a Ellen, a Silvinha, que tem sido o principal destaque nesses últimos dois jogos. A Janete, que já passou, só para você ter uma ideia também, passou a Alessandra no quesito de rebote. Já é reboteira do jogo com 11 até agora. E, lógico, tem a Claudinha, a Kelly, que entrou muito bem nos jogos da primeira fase. O Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil de cinco, dez anos atrás, ou até mesmo do último Mundial. Se bem que tinha a Hortência em quadro. Ah, eu discordo totalmente. Para mim, Hortência e a rainha Hortência, uma jogadora de 30, 40 pontos para o jogo, fazia a diferença. Claro que em outros tempos, não agora, ela que abandonou o esporte. Mas, de qualquer maneira, é uma outra situação. E você, amigo da banda, tem a oportunidade de conferir aí. Porque a equipe de Cuba está conseguindo chegar, está tendo velocidade para chegar e está recuperando a posse de bola. E a Leila comete a quarta falta. Álvaro. Elia Júnior. Eu gostei. Gostei das duas versões aí. E nada como o basquete de bola brasileiro em grande e alto estilo, para que a gente possa ter aí, não só esse tipo de comparação, mas, fundamentalmente, vitórias como essas do Campeonato do Mundo. Agora, até agora, só falamos de vitórias, Álvaro José. Vamos falar da primeira derrota brasileira hoje. Fernando Meligeni perdeu em Roland Garros, pelas oitavas de final, para o austríaco Thomas Munster, que, aliás, já foi campeão na França. A derrota foi por 3x7x2, um jogo de mais de três horas, parciais de 6x4, 6x7, com 8x10 no tie-dre, 6x3, 3x6 e 6x3 no 5º decisivo set. Com esse resultado, Meligeni foi eliminado de torneio de 5, mas segue ao lado de outro brasileiro, o Gustavo Kirsten, nas duplas. Aliás, daqui a pouquinho, estarão entrando em quadra contra o russo Ivedino Kasyonikov e o checo Daniel Vacek. Aliás, também, a dupla atual campeã de Roland Garros. Outra pedreira pela frente, Álvaro. Com certeza. E essa partida aí, Brasil e Cuba, está ficando uma pedreira. Já a diferença caiu para 10 pontos e as cubanas têm lances livres. Já diz Leizes Bueno para o lance livre. Que sorte a do Brasil. O erro da cubana de 1,89m de estatura. Ela já notou 6 pontos no jogo. Mais um lance. Agora converteu. A diferença no marcador cai. As cubanas, pelo jeito, vão pressionando a defesa. Está aí. Marcação sob pressão cubana, 78 para o Brasil, 69 para Cuba. 3 minutos e 22 segundos para o final. O jogo pode ser dramático nos seus instantes finais. A bola roubada por Cuba. Que vacilo. Com o rebote e os dois pontos agora, anotados pela equipe de Cuba. Os dois pontos ali, da Judith Hernandes. A diferença cai para 7 pontos, menos de 3 minutos para o final. O Brasil não pode errar. Ataque branca. Paula. Janete está aberta. Paula foi na penetração. Alessandra brigando pelo rebote. Nossa, se não foi falta ali, não sei o que é falta. Apanhou com tudo, Alessandra. Primeiro embaixo, depois do ato e de soltar a bola. Você está conferindo aqui na Band ao Vivo o campeonato mundial de basquete feminino. Está aí Alessandra para os lances livres. 15 pontos anotados até aqui. Não errou nenhum lance livre. Em 3 arremessos, converteu os 3. Mas este agora é o momento da pressão. Converte mais um, continua com 100% de acerto no lance livre. 16 pontos para Alessandra. 17 pontos agora. O Brasil volta à diferença de 9 pontos, faltando 2 minutos e 35 segundos para o final. Partida dramática que você confere. 3 pontos. A Barão conseguiu um disparo de 3 pontos. 6 pontos a vantagem do Brasil. 80 para o Brasil, 74 para a seleção de Cuba. Agora é com o coração. Paula estava aberta na linha de 3. As cubanas estão dando espaço para os arremessos. Não estão botando fé nas brasileiras. Janete recebeu da lei, ele converteu. Diferença volta a ser de 8 pontos agora. 82 para o Brasil, 74 para a Cuba. Menos de 2 minutos para o final. 3 de Cuba. Outro disparo da Grisel Mendes. Cai a bola de 3 pontos das cubanas. 82 para o Brasil, 77 para a Cuba. É de 5 pontos a vantagem da equipe do Brasil. A dramaticidade do jogo é impressionante na Alemanha. O Brasil que se impôs desde o início da partida e as cubanas fazendo festa, o Brasil lutando. Mais jogo parado, teve falta aí. Brasil e Atlético de Bilbao, amistoso na Copa. Logo mais, aqui na Band. Nipomed, a saúde oficial da seleção brasileira de basquete. Está aí a Paula, 22 pontos até agora na partida. Vai para os lances livres. Até agora não errou nenhum lance. Sexto lance livre da Paula. Sexta conversão. 23 pontos para a Paula. Erro lance livre da Paula. A equipe brasileira nem sequer estava no rebote. E as cubanas vão por tudo ali. Anota mais dois. O jogo é ao vivo e você confere aqui na Band. Que partida é impressionante no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Cuba chegando devagar, chegando devagar. Foi colando no marcador. E está escolando ali bolas de três pontos. Que estão quebrando a diferença na pontuação brasileira. Mas Janete sofreu a falta. Vai aí mais um lance livre para Janete. Situação difícil do Brasil no jogo, Alvinho. Ele que errou até agora 12 vezes nesse segundo tempo. Tudo que não errou na primeira etapa, errou agora. E pior, para piorar ainda mais a situação do Brasil, o Alessandro e o Janete tem quatro saltos. Está aí 84 para o Brasil, 79 para a Cuba, menos de um minuto para o final. Cinco pontos a diferença. Perigo é a bola de três pontos. O perigo é a bola de três pontos. O Brasil recupera com a Leila. Aí, Paula. Para Janete. Essa bola recuperada pela Leila foi fundamental para as pretensões brasileiras. Tempo pedido pelo Banco de Cuba. Poucos segundos para o final. Vamos ver agora a apresentação brasileira. No momento, é claro, nos lances livres para a Janete, que acabou levando a falta no momento da penetração. Janete, que tinha errado um lance livre na jornada anterior, mas que é a grande pontuadora do Brasil nesse campeonato mundial de basquete feminino. Vai a Janete. Ponto importantíssimo para o Brasil. Converte o primeiro lance. Aí, o segundo lance livre da Janete. Opa, dá para respirar fundo agora. Tem que tomar cuidado com a bola de três pontos. A bala tirou, o Brasil recuperou. Aí, 21 segundos para o final. 86 para o Brasil. 79 para a Cuba. É segurar a posse de bola. O Brasil consegue uma vitória notável no campeonato mundial de basquete feminino. Essa vitória do Brasil que se mantém invicto no campeonato mundial. O mais importante de tudo. No aperto, na luta, na briga e nesses dois pontos da Janete. Encerrando o marcador. Com 88 para o Brasil. 79 para a seleção de Cuba. Quinta vitória consecutiva da seleção brasileira. Que aí, realmente pode respirar fundo por algumas horas. Porque amanhã é outra...